Início de temporada deixa o torcedor curioso e nesse paulistão o Corinthians tem um objetivo nada modesto, chegar ao tetracampeonato, algo que na era do futebol profissional nenhum clube conseguiu. Frio na barriga, né, porque é maravilhoso poder estar aqui, sentir essa torcida a favor, né, é muito bacana. O primeiro passo foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto e a torcida nem precisou esperar muito. Está escrito lá no manual do centroavante, more dentro da área, use e abuse o oportunismo. Bozelli abatida! Gol! O goleiro fez uma defesaça, mas aí no rebote, Bozelli abre o placar, Corinthians, um azar. Além do gol, o primeiro tempo serviu para a torcida conhecer melhor a movimentação de um jogador. Nossas lentes estavam marcando de perto a maior contratação do ano. Um cara que deseja a bola o tempo todo. E pelo vai e vem, pela liberdade no campo, surgiu uma pergunta. Qual é a posição do Luan? Ele estava voltando para marcar, estava indo em lateral direita, esquerda e estava, acho, movimentando bem. A maior qualidade dele para mim é que ele quer bola toda hora. Ele gosta de tocar na bola, ele gosta de participar, é bom ter jogador assim no time. Ele sabe que eu sou fome, que eu quero estar com a bola toda hora, quero poder participar do jogo, poder ajudar a movimentar. Não dá para tirar essa vontade dele de tocar na bola toda hora, porque é por isso que ele se destaca tanto. Luan voltou com a mesma fome para o segundo tempo. E viu, quando um filme entrou em cartaz, a triste noite de Reginaldo. Já vem a batida na trave! Janderson tira! Reginaldo é pênalti! Pênalti de Reginaldo que está expulso de campo. Pé direito, uma bola, a batida! Luan bateu e não decepcionou os quase 25 mil torcedores na arena. Bateu no alto, bateu quase no meio do gol. Fico muito feliz de poder marcar um gol em casa, aqui na Arena Corinthians. Em casa mesmo, né? Em casa, em casa mesmo. 2 a 0, vitória encaminhada. Hora de acelerar ainda mais. O terceiro gol foi uma bela obra coletiva dos agora comandados por Thiago Nunes. Richard tocou o Bozzelli! Gol! Aos 31 minutos do segundo tempo, Luan foi substituído por Wagner Love. E tudo aquilo que os torcedores disseram virou verdade. O Corinthians tem um novo dono, no bom sentido. Um novo ídolo. E ele veste a camisa 7. Eu acho que ele era um ídolo, mesmo antes de chegar aqui, né? Com aquela camisa lá em 2012, ele já era ídolo do Corinthians já. É isso, sai muito pra cima do povo, hein? Luan viu do banco o contra-ataque perfeito. E foi do Botafogo. O contra-ataque... Não, caralho! Você é louco, p***! Você é louco, moleque! As vezes tem que ter sorte pra fazer o gol. E o importante é que o time jogou muito bem e conseguimos um grande resultado. Então é o tipo de equipe que eu quero que eu goste de treinar. Equipe agressiva, que busca o gol a todo momento. Vitória a 3 pontos. Torcida indo embora com esperanças pra 2020. Mas aquela dúvida sobre o mais novo ídolo da Fiel seguia no ar. Afinal... Qual é a sua posição, Luan? Eu ajudo. Posição, Luan. Posição, Luan, é isso. Valeu! Obrigado, Luan. Valeu! Valeu!